Investir é fácil? Essa é uma pergunta que chega pra mim direto, né? Engraçado que eu esbarro com ela, inclusive com opiniões de especialistas a respeito, né? Que a Einstein tinha uma frase boa, né? Que as coisas devem ser simples, né? Mas não simples demais também. Então tem que ser o mais simples possível, mas sem ser simples demais. E investir é fácil ou difícil, né? E pode ser fácil ou difícil. Essa é a minha perspectiva sobre essa coisa. Porque é o seguinte, se você quiser ser um investidor médio, não sei o que quer ser bom ou ruim, mas ser médio, às vezes você pode ter bons retornos seguindo a média. Às vezes você pode ter péssimos retornos seguindo a média. Depende do comportamento da média. Mas pra ser um investidor mediano é super fácil. Então se você tiver ali um colchão de liquidez, né? Alguma coisa que vai te pagar o CDI, pode ser um fundo de taxa zero, um LFT, ou qualquer coisa parecida coisa, não vai fazer diferença nenhuma também. Você paga uma pequena taxa, no final do dia não muda nada no seu dinheiro. Um fundo, um ETF de NTNB, alguns fundos imobiliários, ETFs de bolsa, o BOVV, por exemplo, você já está investindo aí mais ou menos como um investidor médio. Você não precisa de mim, você não precisa de nenhum especialista, você sozinho não precisa pagar ninguém. Você vai ser um investidor razoável, um investidor da média. Agora, se você quiser ser um investidor superior, no sentido de fazer coisas além da média, aí é muito difícil. E é muito difícil mesmo. E essa história começou de ser difícil com a Universidade de Chicago, em 1960, que criou a hipótese de mercados eficientes. que, basicamente, está assentada sobre duas ideias. Uma, de que o mercado está aí com pessoas muito inteligentes, porque gera muito dinheiro, então atrai pessoas muito capacitadas, tanto intelectualmente, quanto tecnologicamente, quanto em termos de processos. Então, são muitas pessoas pesquisando para caramba, tentando ter o melhor nível de informação, analisando da melhor forma possível, e isso se reflete adequadamente no preço do ativo, que deve ser, no mercado, de fato, alinhado com o seu valor justo. Então, o mercado é informacionalmente eficiente, coloca no preço aquilo que deveria estar. Então, o mercado está sempre certo nos seus preços e, por decorrência, portanto, todos nós temos retornos médios quando ajustados pelo risco. Você pode até ter mais retorno, mas aquilo está associado à função de maior risco. Então, essas são as duas hipóteses do mercado eficiente. Até não acho que o mercado esteja sempre certo. A ideia das finanças comportamentais, o próprio Richard Taylor colocou a mesma perspectiva para a gente quando eu pude bater um papo com ele, que é a Primunology Economia. Mas isso não significa ainda que você possa ter uma regra sistemática para ganhar sempre do mercado. Então, se você quer realmente ter retornos acima da média, dado que a média é muito capacitada, é isso que eu estou tentando te mostrar, aí sim você vai ter que estudar para caramba, você vai ter que estar orientado pelas melhores pessoas, você vai ter que se dedicar e você vai ter que suar sangue, porque é realmente um negócio muito difícil mesmo. É o que o Howard Marks apresenta como você tem que ter, para ser um investidor superior, o pensamento de segundo nível. O que é o pensamento de primeiro nível? É o seguinte, essa ação é muito boa, logo vou comprar essas ações. Não, se essa ação é muito boa e todo mundo percebe isso, então, na verdade, deve ser para vender essas ações, que talvez elas estejam caras. Não vou comprar essa ação. Então, escolha quem você quer ser. Se você quer jogar um jogo fácil, tudo bem, é legítimo, mas você vai ser um investidor medíocre, no sentido da média. Se você quer ser um investidor superior, se prepare, porque aí é um campeonato de Fórmula 1 todos os dias, todas as horas, todos os minutos, porque é difícil para caramba. E aí